Salários absurdos dos jogadores do Manchester City Mano, o Fluminense não conseguiu fazer história contra o Manchester City. Não seria fácil, ainda mais quando olhamos para os salários dos caras. E o último é o mais absurdo. Do time titular, o Ederson é o jogador com o menor salário. O brasileiro recebe 32 milhões de reais por ano. Pra fazer aquela marcação implacável, o Kyle Walker ganha 56 milhões de reais anualmente. Zagueiro revelação da Copa de 2022, o Vardyol está levando pra casa 64 milhões de reais por ano. Agora os valores começam a esquentar. Revelação do City, o Phil Foden recebe 72 milhões de reais anualmente. Contratado a peso de ouro, o Jack Grealish é uma joia. Pra manter esse estilo aí, o cara recebe 96 milhões de reais anualmente. É o mesmo valor que recebe o português Bernardo Silva. E agora começa a brincadeira de gente grande. O Haaland recebe incríveis 120 milhões de reais anualmente. Isso é mais do que o time do Fluminense inteiro, galera. Mas ainda tem o De Bruyne. O cara recebe 128 milhões de reais todos os anos. Isso faz do City a quinta maior folha salarial da Europa. E aí, tá explicado por que os caras ganharam o Mundial? Deixe nos comentários a sua opinião. Aproveita, compartilha com seu amigo Tricolor, deixa o seu like e já me segue pra não perder nada do mundo do futebol.